Oi, mores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo aqui neste canal. Fim de ano, né, gente? Fim de ano a gente tem uma vibe o quê? Vou até mudar aqui, ó. Ó, verde e vermelho. Natal, né, gente? Natal chegando. E óbvio que eu tinha que vir aqui trazer um vídeo de indicação de livros pro Natal, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de entrar nessa vibe, entendeu? Se tiver indicação de livro, indicação de filme, gente, me deixa aqui embaixo que eu sou alucinada. Faço maratona dos filmes da Netflix e esse ano eu decidi entrar mais ainda na onda dos livros, que eu já li um conto ou outro, mas nunca fui muito de entrar nos livros, então bora que bora. Esse vídeo vai ser meio que um vlog de leitura com indicações, então conforme eu vou lendo, eu vou indicando eles pra vocês. Temos alguns aqui separados, tá? Que eu estou muito animada. Mas antes eu vou indicar alguns contos pra vocês, porque eu acho que contos são muito legais, são muito válidos e eles estão presentes no Kingdom Unlimited, tá? Os dois primeiros eu li no ano retrasado, se eu não me engano, que é Um Pequeno Milagre de Natal, da Stephanie Becker. Gente, esse é muito fofinho. Eu lembro muito que a personagem principal, ela é muito assim, Natal, 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 e ela é muito organizada como Natal. E aí começam a acontecer umas coisas que vão meio que dando errado, mas assim, muito fofinho. Ele é super pequenininho, tem 27 páginas, então vale super a pena. E aí a gente tem um outro, gente, que é um queridinho do meu coração, que é Gengibre deu um golpe no Natal. O Gengibre é um gato, um gatinho. E é claro, é muito conhecida por alguns outros livros dela, tipo, Conectadas. E esse livro, se eu não me engano, ele também é um romancinho sáfico ali. Eu tenho quase certeza, mas eu acho que é mesmo. E é muito fofo, é muito fofinho, gente, vocês não têm noção do que acontece. Eu não vou explicar pra vocês. Mas o que eu vou dizer pra vocês é que tem mó, é que o Gengibre, ele faz um negócio. Ele... Ele faz só. Beijo, gente. Vou resolver esse negócio aqui que vocês não estão resolvendo, eu vou dar um jeito desse negócio. E aí rola. E aí rola o que tem que rolar. Super rapidinho também, tem 40 páginas. E esse é, assim, meu chuchuzinho. Esses dois próximos eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu vou deixar ele como indicação pra vocês também, tá bom? Que é Quem Apagou as Luzes, da Garota Final, também conhecida como Helena de Mael. Esse eu não sei muitas coisas sobre ele, tá? Mas eu adoro essa capa, eu achei essa capa muito fofinha mesmo. Se eu não me engano, esse daqui, ele é meio que uma série. São alguns contos que se passam em feriados. Tipo, tem de Halloween, tem do Natal, tem do Dia dos Namorados, e eu acho que tem um outro, se eu não me engano, são quatro. Também é pequeno, tem 29 páginas. E o próximo é uma antologia de contos. Então são vários contos de vários autores super legais. Nacional também, que é Quando Brilham as Luzes. Esse já tem 214 páginas, mas é porque são vários contos. Se eu não me engano, são seis. Vamos lá, nós temos... Julia Brusco, Arquelana, Julia Nagel, Melanie Ann, Leti Zanouco, Cecília Mendes e Bela Reis. Eu já li contos de algumas das pessoas que estão aqui. Arquelana, Julia, Leti... E são autores que eu gosto dos contos que eu já li. Com certeza vai da perna e também tem uma capa super fofinha. Bora começar as leituras, então? Já pega a sua pipoca e seu bloco de notas pra anotar se você vai querer ler aí. Eu vou falar um pouquinho sobre os livros, porque eu escolhi os livros, mas eu não vou falar quais são os livros fixos da nossa TBR. O primeiro livro, ele é um clássico natal. Muita gente fala sobre ele há muitos anos. Ele... Não sei quando ele foi publicado, não faço essa mínima ideia, mas faz assim. Muitos anos. Originalmente em 1843. Eu não sei sobre a história em si, mas eu sei que o autor, ele dá uma moral pra essa história muito grande, que é o que toca no coração da maioria das pessoas. O outro livro eu escolhi basicamente porque eu fui ler resenhas no Scooby e aí tinha uma resenha escrito Este livro é para pessoas fofoqueiras que gostam de fofoca. É esse mesmo que eu escolhi, entendeu? Eu só sei que tem uma família que vai ter que ficar junta por alguns dias durante essa época aí de Natal e parece que tem segredos em um ouvidos, então assim, ansiosa. E o outro é um livro que eu acho que tem uma vibe mais adolescente. Eu não sei também sobre o que que ele é, sobre o que que ele fala, mas tem um autor que eu gosto muito de um livro muito antigo desse autor. Ele foi publicado em 2016, esse daqui. Quero descobrir logo de onde surgiu o nome desse livro, porque é o que me deixa muito curiosa. Sem mais enrolações, bora pra esse vlog. O primeiro livro eu já li, que é Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Esse era um conto que eu não sabia nada a respeito, mas ele é muito famoso, ele é um clássico do Natal, todo mundo fala muito bem do Charles Dickens, deste conto. Esse livro, ele vai contar a história do Scrooge. Se eu não me engano, ele tá na casa dos 60 anos já e ele é, tipo, super assim, muquirana, sabe? Nessa vibe, assim, arrogante, de não ligo pra Natal, não ligo pra alegria, não ligo pra felicidade, não ligo pra amor, não ligo pra nada. E ele é sozinho no mundo. O sócio dele, né, de escritório dele, faleceu há 7 anos. Até que na véspera de Natal, o fantasma desse amigo dele, que era sócio, veio visitar ele. E aí começam a acontecer várias reviravoltas. O que eu acho mais legal nesse livro é que o Charles, ele quis trazer pra gente, não só uma história, tipo, ah, essas coisinhas aqui aconteceram, mas esse livro, ele tem uma moral dessa história, que é trazer pra gente esse espírito do Natal, esse espírito de volta na vida do Scrooge, de volta na nossa vida, do Natal, de quanto é legal essa data, de quanto é importante ajudar as pessoas, de quanto a alegria, ela é importante na nossa vida, sabe? De como essas pequenas coisinhas que a gente faz, então, falar um bom dia, escutar uma musiquinha de Natal que a pessoa foi cantar na porta, fazer uma doação, então, são pequenas coisas que mudam a vida da gente, mesmo a gente não percebendo. Porque, às vezes, quando a gente vai deixando essas coisas passar, lá pra frente a gente vai pagar um preço por causa disso. O Scrooge, ele vai vendo algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que estão acontecendo, e algumas coisas que vão acontecer, e ele vai ver um resultado final disso. E conforme vai passando, e ele vai vendo essas coisas, ele vai tendo uma noção de vamos voltar aqui, vamos repensar o que eu tô fazendo, eu acho que eu não tô no caminho certo, e realmente esse caminho não vai dar numa coisa boa, então, vamos refazer. Eu achei a história legal, a moral da história é muito legal, a forma como as coisas se desenvolvem é muito legal, mas eu tenho um problema com clássicos. Eu já entendi isso, e eu acho que ser leitora é isso, é você entender coisas que dão certo e coisas que não dão certo com você. É óbvio que, assim, nunca que eu vou criticar a escrita de Charles Dickens, longe de mim. Mas não é uma escrita, não é uma forma de história que combina e que conversa comigo. Só não dá certo, e tá tudo bem também, tá tudo certo, não tem problema nenhum isso. Eu acabei dando três, três e meia, porque apesar de eu ter gostado muito desses pontos que eu contei pra vocês, dessa moral de tudo que acontece, né, de o que ele vai pensando e tudo mais, não é uma história que eu leria, não é uma história que super me pegou. Achei legal, mas achei legal. Mas eu acho que vale sim a pena, principalmente por esse livro ter um peso tão grande do que é o Natal pra muita gente. Ele é um dos meus favoritos da vida da Milena Souza, por exemplo, que é quem faz a introdução do livro da Antofágica, que foi a edição que eu li. Então eu acho que vale a pena sim. No chão do meu quarto pra conversar com vocês, mas vamos lá. Segundo livrinho finalizado, Sete Dias Juntos. Vamos lá. Eu tô com uma questão muito grande com esse livro. A história dele basicamente é a seguinte. A gente tem cinco povos, ou seja, cinco personagens principais, que é uma família, a Olivia, a irmã mais velha, a... esqueci o nome da mais nova, o pai, a mãe e o Jesse, que depois a gente vai entender o que ele tem a ver com esse rolê aí. O que que acontece? A base do negócio, dos Sete Dias Juntos, é porque a Olivia, ela é médica, médica voluntária, na África, se eu não me engano, e eles estão com um surto de um vírus, que é o Haas. Então ela tá lá como voluntária, ajudando e tudo mais. Todos os voluntários que estão lá, quando voltarem pras férias de fim de ano, vão ter que ficar sete dias em quarentena, o que vai pegar aí a semana do Natal. E aí vão acontecendo várias coisas. A gente vai tendo as opiniões, a gente vai vendo o que cada um acha disso que tá acontecendo. Porque como a Olivia faz muitos anos que ela não passa muito tempo com a família dela, meio que a família já tem uma rotina ali sem ela. Então vai ter uns rolezinhos, vai ter umas picuinhas. E o segundo ponto principal é que a gente tem os povos deles antes dessa quarentena. Eu acho que é um ou dois povos antes da quarentena chegar, e depois começa na quarentena. Esses povos antes da quarentena chegar, a gente tem alguns segredos revelados. Nesses povos, de cada um dos personagens. Só o da irmã mais nova que até hoje eu não entendi qual que é o segredo dela. Mas enfim, tudo bem. Qual que é a minha grande questão com esse livro? Eu fui com muita expectativa por causa desse olé de fofoca, e de segredo e tudo mais. Eu gostei da escrita, eu gostei das coisas que aconteceram, os plots, gente. Assim, puf, tudo na minha cabeça, não tenho noção. Juro, o finalzinho ali, as coisas que acontecem, muito legais. As coisas principais que acontecem são muito legais. Só que eu tenho um grande problema, que eu achei todos os personagens, menos a Olivia e o Jesse, insuportáveis. Insuportáveis. Eu odiava quando tinha a pobre da irmã mais nova dela, que eu tinha vontade de dar um soco, de jogar meu quinto na parede, de tanta raiva que eu tinha nesse povo, gente. Qual que é a minha questão? O porquê que eu dei 3,5? O porquê que eu fiquei tão irritada com eles? Apesar de eu ter gostado muito dessas outras partes, isso foi uma coisa que me incomodou demais, gente. A menina tinha sido voluntária por muitos anos, tinha ficado muitos anos longe de casa. Tipo assim, abdigado da família pra ser voluntária. Porque o povo tava lá sofrendo, e eles precisam de médicos que sejam voluntários. Porque se não tiver voluntário, não tem médico lá pra curar eles. É uma realidade totalmente diferente do que os personagens vivem no livro, do que a gente vive na nossa vida. E aí, era toda hora, era toda hora, toda hora. Se a pessoa não falava alguma coisa alfinetando ela, falando, tipo assim, como se ela fosse egoísta, sabe? Por estar indo lá fazer as coisas, por estar pensando neles. E aí era um negócio, eu já não lembro mais direito, gente, mas eram umas frases que eu ficava com ódio. O pai dela também às vezes assuntava umas coisas, a mãe dela assuntava umas coisas. E era como se pra eles, tipo, os três, né? A irmã mais nova, o pai e a mãe. Tipo assim, eles tão foda-se, entendeu? Eles não tão nem aí, sabe? Tipo, fala e ai, não sei o quê. Tanto que tem uma hora que ela tem um blog, né? Que ela escreve algumas coisas, tipo uns desabafos, assim, nesse blog. E aí tem uma hora que ela fala, né? O quanto tá sendo difícil, essa volta pra casa, essa volta à rotina. Pra essa hora, fez um, tipo assim, explicou tudo que eu tava pensando. E eu fiquei, gente, não é possível que esse povo seja tão, tão dentro da caixinha, sabe? A irmã dela, mimada, mimada, mas sim mimada no nível que eu acho que é a personagem mais mimada que eu já li. Isso que eu li aconteceu naquele verão, esses dias atrás. E eu não achei a personagem deles tão mimada quanto essa personagem aqui. Chata, 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 chata. Se vocês quiserem ler, vale a pena, tá? É legal, é um mistério legal. Tem várias coisas que acontecem muito legais. Só que assim, se você se irrita com esse tipo de coisa, de gente sendo escrota e, tipo assim, dando desculpinha. Tipo, o riquinho dando desculpinha. Se você não liga pra essas coisas e, tipo assim, ah, tudo bem, vou dar um livro de Natal. Leia, porque é legal. Mas se você acha que você vai se irritar, não leia. Porque você vai se irritar muito, se você for como eu. E hoje terminei o terceiro livro, que foi Dash e Lily. Os caderninhos de desafio de Lily, de Dash e Lily, alguma coisa assim. Eu vejo a galera falar há bastante tempo sobre esse livro. Eu vejo a galera falar há bastante tempo desse livro. Principalmente porque tem a série da Netflix, né? Que eu quero muito assistir, inclusive. E, gente, assim, eu achei muito fofinho. É muito, muito, muito fofo. Não é pra se eu falei assim, mas eu dei três e meio pra sete dias juntos. E dei quatro estrelas pra Dash e Lily. E é muito legal. Eu achei incrível, tipo, eles pensando. E aí o rolê de os desafios que eles vão fazendo conforme eles vão encontrando o caderninho. E aí deixa com não sei quem. E aí tem que encontrar não sei o quê. E aí tem que passar por não sei o quê. E já tava gostando. E aí começou a ser mais legal ainda quando eles começam meio que desabafar no caderninho. Vai sendo muito legal porque vai sendo uma coisa muito vida real, sabe? De, tipo, as coisas que estão acontecendo, como vão se desenvolver e tudo mais. O único ponto que eu fiquei meio assim é que, tipo, ok, eu entendo que eles são adolescentes. Mas a Lily, ela, algumas muitas vezes age extremamente muito com criança. Tipo, muito mesmo. Não como adolescente. Tipo, ah, eu sou adolescente. Mas bem como criança é isso. Me dá uma irritadinha, assim, que ela foi muito... Ah, enfim, gente. Basicamente, qual que é a história? O Dash, ele tá numa livraria que é Stent. Se eu não me engano, eles moram em Nova York. E ele encontra, na parte de um dos livros favoritos dele, um caderninho vermelho. Um moleskine vermelho. Que daí ele abre e aí começam a aparecer coisas. Tipo, tem coisas escritas nesse moleskine. Eu não lembro direito, mas é um rolê, tipo assim. Se você quiser entrar nessa aventura, continue lendo. Aí vai tendo umas charadas. Tipo, fala pra ele encontrar um livro e encontrar uma página e a linha do livro. E aí ele tem que, tipo, preencher as lacuninhas. E aí ele vai vendo isso e ele fala, tipo, cara, eu quero muito isso daqui. E aí ele fala, tipo, ah, devolva o caderninho pro Mark. E aí ele não devolve o caderninho. Ele dá, tipo, uma nova... Um novo desafio pra Lily, no caso, que é a dona do caderninho. E aí a gente vai vendo. A gente vai tendo o povo dos dois, o Dash e a Lily. E a gente vai entendendo um pouquinho sobre a vida deles. Um pouquinho sobre o que eles pensam sobre isso. A gente tá antes do Natal, se eu não me engano, no dia 21, 22, por aí. O Natal é todo especial pra Lily, mas o Dash, ele não gosta de Natal. E aí vai tendo todo um rolê dos desafios, de coisas por que eles têm que passar. Apesar de, normalmente, não gostar muito das adaptações da Netflix. Eu tô ansiosa pra ver como que eles fizeram isso. Porque eu acho que, minimamente, vai ser legal, sabe? Por favor, se você já leu algum livro de Natal, comenta aqui embaixo. Que eu quero trocar essas dicas e quero ler mais livros pra esse ano. Quem sabe eu já não coloco também pra lixinha do vídeo do ano que vem. Os links dos livros desse vídeo estão aqui na descrição. Assim como o meu link geral da Amazon, então você consegue apoiar o canal. Sem pagar nada mais por isso. Não esquece de se inscrever aqui embaixo se você for novo por aqui pra acompanhar os próximos vídeos. Esse mês de dezembro vai estar muito legal por aqui, então aguardem. E deixe seu like aqui se você gosta desse tipo de vídeo. Lembrando que na descrição do vídeo a gente também tem o link do nosso chat. Lá no Telegram, do nosso grupinho, que eu mando sempre os vídeos que estão saindo. Um lugar pra gente conversar e tudo mais. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.